Eu gosto de Juazeiro e eu adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e eu adoro Petrolina. Olá, seres mais evoluídos do YouTube. Eu sou a Mari Bal e esse é o canal Amari Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável. E aqui na nossa hortinha de conteúdo já temos mais de 250 vídeos, entre receitas e dicas e toda semana sai um vídeo novo. Eu tenho certeza que eles vão semear algo de bom na sua vida. Então, junte-se a nós clicando no joinha, no sininho e no inscreva-se. Mas só se você quiser, porque aqui ninguém é obrigado a nada. Vamos para o vídeo? O vídeo de hoje é sobre hospedagens veganas no Nordeste. Queridas, queridos e queridos da Mari, Hoje eu vou trazer para vocês hotéis, pousadas e URB&B veganas com opções veganas no belíssimo Nordeste. Ceará, pousada Vila Itacupa, na Praia de Cumbuco, Calcaia. Desde 2006, com restaurante vegetariano e vegano, Health Vegan e Full Center. É uma eco-pousada, respite lounge, yoga, meditação, kit, wingfoil, surf, sup e windsurf. Alagoas, ecoar e yoga em Maracogi. Hospedagem, práticas de yoga e meditação, aulas de culinária, massagem, passeio de barco às piscinas naturais, passeio de bugue, passeios pela região e praias próximas e Wi-Fi. A culinária é ovo-lacto-vegetariana e vegana. Todos os pratos são elaborados com temperos naturais e a maioria dos vegetais utilizados são cultivados na Horta Orgânica da Hospedagem ou em Coopiagro, cooperativa de agroindústria local dos sítios próximos. Bahia, pousada Vegetos Casinha Amarelo, em Boipeba. A pousada iniciou suas operações em setembro de 2018. Lá você pode relaxar na natureza e saborear um delicioso café vegano em uma área exclusiva de 9 mil metros quadrados de vegetação nativa, cercado pelo rio e mata, onde o sol se põe espetacularmente. Hospedagens. Quarto pequeno com banheiro fora do quarto de uso exclusivo do hóspede. Quartos espaçosos com até quatro camas e banheiro interno. E chalés. A pousada está localizada em uma pequena ilha super reservada que fica a poucos metros de travessia da vila de Boipeba em uma maravilhosa área de Mata Atlântica e Manguesais. Diretamente na beira de um braço de mar, ótimo para nadar, remar em caiaques ou stand-ups, ou sair de passeio de barcos e canoa. Também é possível caminhar pela pequena ilha, assistir ao deslumbrante pôr do sol que acontece por trás do manguezal e a partir do pier, ou em uma das redes espalhadas pelos 9 mil metros quadrados de jardim tropical. Onde em meio a 46 dendenseiras e outras árvores e plantas nativas estão distribuídos os chalés e o quarto adicional pequeno. As refeições são servidas nos quiopses. Toda criatividade da culinária vegana se encontra com os sabores de pratos típicos da Bahia. Além do café da manhã, servem também lanches, aperitivos e bebidas durante todo o dia e a noite. E na pequena loja da pousada você encontrará alguns artigos de primeira necessidade como artigos de higiene, todos veganos, né? E artesanato local. O frigobar estará equipado com sucos, cervejas, vinhos e a cozinha serve lanches e aperitivos. Você poderá contratar na própria pousada, passeios, receber orientações sobre as ilhas de pipoca, transporte, caminhadas a praias próximas e distantes, mergulho, passeios de caiaque ou canoa pelo manguezal com informações sobre ecologia, pontos de interesse e restaurantes. Também oferecem na pousada massagem terapêutica, yoga, pilates, tai chi chuan e aulas de capoeira. A pousada Vegetos Casinha Amarela é um espaço que respeita toda a diversidade humana, inclusive a de gênero. E todo o lixo produzido pela pousada é reciclado por meio de uma iniciativa privada que envia o lixo produzido para o continente, reduzindo ainda mais o impacto nessa região que respira, expira e inspira a preservação ambiental. E já que estamos falando em hospedagem, você pode ver também os vídeos de hospedagem veganas no interior do estado de São Paulo. Gratidão por ter acompanhado a gente em mais esse vídeo. Procura Amareme Falou também nas redes sociais, é todo o mesmo nome. E não se esqueça, lave as mãos, beba água, faça carinho nos bichinhos e se inscreva no canal Amareme Falou. Até o próximo vídeo. Tchau! Um pouquinho mais. Olá, seres mais evoluí... Para, viado! Quando eu erro, eu tenho que parar.